Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, meu nome é Pericles Rosa e estou aqui fazendo um vídeo em português e em casa Faz tempo que eu não fazia um vídeo assim, bem diferente dos que eu faço atualmente Mas por uma razão especial E se você é novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever e deixar o seu joinha, sua curtida Que isso ajuda bastante Bom, vamos lá Eu fiz um teste de DNA um tempo atrás, eu tenho um amigo que por sinal é ele que está gravando esse vídeo, o Pedro Eu vou deixar o canal dele aqui para vocês se inscreverem também O Pedro comentou comigo de um teste de DNA que estava em promoção E me sugeriu para fazer esse teste Ele já tinha feito o teste, eu nunca tinha feito o teste de DNA Como estava um preço super barato, eu falei, por que não, né? Aproveitei essa promoção e descobri um pouco mais dos meus ancestrais, da minha ancestralidade Comprei o teste do MyHeritage, que é uma empresa americana Eles me mandaram um kit em casa Um kit que vem praticamente com os dados que você tem que preencher no site Que é um perfil no site E vem um tubo de ensaio e tipo um bastão, tipo um cotonete Que você vai esfregar na parte da mucosa interna da boca E colocar no tubo de ensaio, fechar, lacrar e mandar para eles E mais ou menos em um mês, eles te mandam o resultado Bom, eu fiz o teste, criei o perfil, fiz o teste, mandei, esperei o resultado e nada E o Pedro falou, Pericles, você tem que pagar a postagem Eu não sabia, eu fiz o teste Aliás, ele me falou que a postagem já estava inclusa E eu coloquei na caixa de correio E o teste não foi entregue, porque não estava pago a caixa Enfim, eles me mandaram outro teste Eu fiz o teste Recebi o resultado E ainda não abri Vai ser assim uma surpresa Para mim, talvez para vocês também, não sei Acho que para mim será uma surpresa Vamos ver como é que vai ser Como que funcionam esses testes de DNA Você deve estar se perguntando Se você nunca fez um teste Ou não sabe como que funciona Eu vou só falar para vocês aqui um pouco Bom, empresas como MyHeritage, AncestryDNA e 23andMe Como eles fazem esse teste de DNA? Quando você manda a sua amostra de DNA Eles comparam com um banco de dados enorme de pessoas de todo o mundo Eles procuram padrões no seu DNA Que correspondem a regiões específicas E é assim que eles te dão aquela divisão da sua ancestralidade É por isso que quando você recebe aquelas porcentagens Tipo 20% Europa Oriental Ou 15% Oriente Médio Eles comparam seu DNA com milhões de outros E descobrem de onde seus ancestrais provavelmente vieram Muito louco isso, né? Mas é assim que eles fazem E o que eu fiz no MyHeritage foi através, como eu falei, do bastão Tipo o gotonete Que você faz essa raspagem da mucosa da boca e manda Mas tem outros, por exemplo, que fazem com cuspe, né? Tem que cuspir o tubo até que tenha quantidade suficiente Indicada e mandar para eles fazerem o teste Vou falar um pouco, assim, de mim Até para vocês terem uma ideia Quem não me conhece Eu sou baiano Eu sei que da parte do meu pai Eu tenho algum parente de Portugal Porque é o que minha família fala Que alguém veio de lá Um jogador de futebol Tataravô Alguém da minha família De parte de pai português, né? Da família Nova Então, assim, o pessoal fala que a família Nova é uma só Marcelo Nova, Penelope Nova Que também são baianos e são primos distantes Então, essa é a parte do meu pai Da parte da minha mãe Eu não tenho muita informação Mas, assim, falar da minha avó Meu avô materno eu não conheci Morreu antes, quando eu era pequeno ainda Da minha avó, ela tem um pouco Uns traços um pouco indígena Um pouco indígena Andino, assim Ela tinha o rosto um pouco alongado Aqui o queixo Cabelo grande, preto E, assim Eu sei que eu tenho Ancestrais negros Eu sou afrodescendente Como a maioria das pessoas do Brasil Principalmente da Bahia Eu tenho cabelo cacheado Então, assim Típico Até afro De repente, se eu quiser pentear Fica afro Eu sou pardo Eu me considero pardo Era moreno mais escuro Agora eu estou desboltado E, assim Eu sei que eu tenho um pouco indígena também Eu tenho os olhos um pouco puxados Tem gente que acha que eu sou asiático Eu não tenho pelo Eu sou longíquo Moreno, alto Bonito e sensual Então, eu sei que eu tenho um pouco de indígena E, então De, né Ameríndios Então, vamos colocar O que eu espero Que o meu teste seja Ameríndio Norte do Brasil Peru Essa região de repente Colômbia, não sei Mas, penso em Peru Oeste da África A parte do Atlântico da África E um pouco de Portugal De europeu Então, assim É o que eu acho Porcentagem, para ser sincero Eu não tenho ideia Mas É isso que eu espero do meu teste Do meu resultado Vamos ver agora Eu estou Agora, estou bem curioso Para abrir e ver o teste Vamos ver Olha Península Ibérica 43.7 Nigéria 16.2 Balcãs 10.4 Vamos lá Norte da África 9.4 Aí tem outras etnias São 8 mais 20.3 Então, majoritariamente É Península Ibérica Portugal e Espanha Nigeriano Que é surpresa para mim Mas eu falei Que seria Da costa oeste Da África Eu imaginava Os Balcãs Aqui é uma surpresa Total Provavelmente serão De outros antepassados No caso Antes de Portugal Da pessoa de Portugal Que veio De Portugal Para o Brasil Que é a parte paterna Então tem Provavelmente Seus antecedentes Eram dos Balcãs Norte da África Que daí Que são Que é Marrocos Tunísio Algéria Provavelmente são as pessoas Que migraram para a Península Ibérica Vamos ver Essas oito mais Etnias Aqui Mesoamérica Indian Dea Ou seja Ameríndios E tem Native America Ou seja Índios também Então que dá Um total de 6.6% E a grande surpresa Na verdade Filipino Indonês Indonésio Da Indonésia E da Malásia Tudo bem Um percentual Bem pequeno Apenas 1.1% Mas não deixe De ser uma surpresa Porque Eu nunca imaginava Que teria Apesar de Eu falei no começo Que algumas pessoas Acham que eu sou Asiático Por conta dos meus olhos Que é um pouco puxado Meio fechado Mas eu tenho 1.1% Então só para a gente Entender Esse resultado Que a princípio Pode ser um pouco Confuso até Mas só para deixar Bem claro Então eu tenho 43.7% De Península Ibérica Portugal E Espanha E os genes Que eu tenho Predominantemente Nessas regiões do Brasil Existem várias outras Pessoas Que tem a mesma Combinação Vamos colocar assim Genética Que eu tenho Que é Pernambuco e Paraíba Minas Gerais Rio Grande do Norte Ceará Bahia E São Paulo Então assim O meu DNA É também Encontrado Em diversas pessoas Dessa área Dessas regiões Do Brasil Que é Essa grande mistura Que a gente tem No Brasil Na verdade Aí vem os Balcanos 10.4% Como eu falei Que é uma surpresa É um percentual Super alto E aí eu tenho Nigéria Né Nigéria África do Norte Quênia Serra Leão E da parte central Da África Então no total Da África Meu Tem Trinta e Trinta e seis e meio Trinta e seis e meio Por cento Ou seja Eu sou majoritariamente Ibérico E africano Esse é o meu Reservo do meu teste DNA Né De um baiano Do sul da Bahia Com esse mesmo teste De DNA Você também pode descobrir A sua predisposição genética A fatores relacionados A saúde Como intolerância A certos alimentos Sensibilidade A picada de mosquito Pode saber Se você é uma pessoa Que vai praticar Atividades físicas E até mesmo Fatores de personalidade Como tendência A liderança Se você é uma pessoa Focada Disciplinada Que corre atrás Seus objetivos E vários outros Mas pra isso Você tem que Fazer um upgrade E é pago Então se você quiser Fazer um teste De DNA Lembre-se que A gente pega Cinquenta por cento Teoricamente Cinquenta por cento De DNA do pai Cinquenta por cento De DNA da mãe Mas a gente sabe Que na prática Não é bem assim As vezes a gente pega Mais características Do pai Do que da mãe Ou vice-versa Então por exemplo Minha irmã Ela tem o olho verde Eu não tenho Se minha irmã Fizer um teste De DNA Pode ser Que não dê O mesmo resultado Que o meu Pode ser Vamos supor Que ela puxou mais Ao meu pai Então Pode ser Que ela tenha Um percentual maior Da península ibérica E etc Apesar de estarmos Jogando com o mesmo Baralho genético Estamos jogando Com cartas diferentes Então o resultado Pode ser Que dê diferente Então leve isso Em consideração Se você Quiser fazer o teste Seu irmão Ou sua irmã Tem que lembrar disso E se você ficou Curioso Ou curiosa Para saber um pouco Mais da sua Ancestralidade Eu vou deixar O link Aqui embaixo Então é só vocês Clicarem E fazer o pedido Do kit de vocês Tá bom? Muito obrigado Por assistir esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se tiverem sugestões De vídeos Por favor Comentem abaixo Não esqueçam De deixar a sua curtida Se inscrever no meu canal Que isso ajuda bastante Até a próxima Beijos Gravando Disciplinado Ou disciplinada Tolerância A liderança Tolerância É tendência Tchau Tchau